Depois que Whindersson Nunes e Luisa Sonza anunciaram a separação, a web achou estranho ambos com a tranquilidade de postar stories e interagir com os fãs, mas isso foi nos primeiros momentos parece que agora está caindo a ficha e faltando algo, até o próprio Whindersson está deixando de defender Luisa por ela receber ataques virtuais, parece que não está tendo esse apoio e ambos falaram que iria ter, Whindersson não divulgou nada sobre a live da Ace e muito menos Luisa citou o nome do Ace na live e cadê o apoio, mas o pior de tudo foi o humorista Luisa ter assistido o clipe de Luisa com Dilcinho, não vai embora, o clipe está muito romântico, tem muita pegada e só faltava mesmo um beijo para finalizar, após Whindersson ter assistido esse clipe, ele se sentiu muito mal e acabou deixando de seguir Dilcinho, mesmo assim Dilcinho ainda segue Whindersson Nunes, só basta saber como tudo isso será daqui para frente E aí Se inscreva no canal.